Deputado CNRT Gabriel Soares Ateten, a lei 1 será sugerida para o governo do Ponte Laleanê, o Naran Martinho López. Deputado Gabriel Soares afirma que o governo do líder internacional é a capital nação. A lei 1 será sugerida para o governo é uma velha que não lhe conta a história. Deputado Fretilín David Dias Mandati Hateten, é herói Timor-Leste Barac. Também líder nacional Dom Martinho López Nianara merece a total e a ponte a refere. Está velha com a lei que não há heróis internacionais, mas não há heróis Timor-Leste, nem os Barac. Então, se a gente tem que estar indo embora, ainda ainda não há Habib, ainda agora está Nelson Mandela, e não há Hanoi. Dom Martinho López, é um líder nacional, um líder Timor, não há Tomac, é a lei 1. Não há 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 um nível nacional, mas há a lei 1. É uma barac, é uma barac, é uma barac, quase 20 e tal. Ele está lá 1. O Conselho-Ministro aprova no atribuir Nara Nelson Mandela, para a Ponte Fundo, a lei também considera ex-presidente África Sul, a reação construtor para a Ponte Humanidade, mediação para a conciliação no Paz. Celestina Teles, Lamberto da Silva, de Imen.